Bom, muitas pessoas querem abrir caixas baratas no Keydrop e profitar. Poucas pessoas querem depositar valores mais exuberantes, porque até mesmo em questão financeiramente, eu entendo super, porque basicamente nem todo mundo tem condição de chegar aqui e jogar 200 dólares, 300 dólares. Então, pensando nisso, o DNX decidiu selecionar algumas caixas. Na realidade, o Keydrop decidiu selecionar algumas caixas para que vocês possam estar abrindo e ter lucro de certa forma. Como assim lucro de certa forma? Porque não é 100%. Todas as caixas que você abre aqui não é 100%. Por exemplo, se você abre caixas na Valve, a chance de você ganhar um item bom é bem pouco, tá? É bem melhor você vir cá no Keydrop e abrir as caixas aqui e profitar mais skins do que se tentar na Valve. Eu falo isso por experiência própria e muito em breve eu vou trazer um vídeo abrindo caixas na Valve versus Keydrop. Só se vocês deixarem muito like nesse vídeo, rapaziada. Deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá? Bom, antes de qualquer coisa, eu não podia falar sobre o nosso sorteio que a gente está fazendo, rapaziada. É muito simples, você pode participar. Só tem 65 pessoas participando. Mano, 65 pessoas participando e o sorteio está aí, ó. Como vocês podem ver, rapaziada, são nada mais e nada menos que 3 facas para vocês aí. Tudo isso aí dá um valor de quase 13 mil reais, principalmente com o dólar aumentando agora. Então, é sucesso total. Quem ganhar, lembrando que são 3 facas, 3 ganhadores, então você tem 3 chances de ganhar essa brincadeira aí. Poucas pessoas depositando, o link está aqui na descrição desse vídeo. E também, sempre está aí, rapaziada. Confere aí tudo certinho, vou atualizar todos vocês quando vocês precisarem. E lembrando, utilize o código para vocês participarem. E entra pelo link da descrição, porque você entrando pelo link da descrição, você está entrando seguramente, tá? Porque quando você não entra pelo link da descrição, você pode cair em sites fakes, que o pessoal paga, patrocina e acaba que você pode entrar em algum site fake e cair em algum scan. Então, nós não queremos isso, né? Bom, galera, então vamos lá, então, nas caixas que a gente vai abrir hoje, que é nada mais e nada menos que vem aqui, ó, na caixa Legacy. Essa aqui é o que que acontece? É algumas caixas do Keydrop que tiveram uma versão muito boa. O pessoal conseguiu lucrar muito e o Keydrop colocou aqui embaixo. Poucas pessoas sabem disso aqui. Então, eu decidi trazer para vocês as 3 melhores caixas. Tem uma aqui que é a Tank City também, mano. Foi um bagulho que dá muito lucro. Eu já ganhei diversas facas nessa caixa aqui e é isso aí. Vamos começar abrindo pela Rui Lopes. Vocês vão ver a diferença de abrir essas caixas aqui, porque realmente dá lucro, tá, rapaziada? E eu particularmente gostei muito, tá? Vamos abrir uma só para vocês verem. Agora tem um bagulho aqui no Keydrop de level up também. Depois a gente vai estudar essa questão aqui, ó. Já estou level 6, pai. Estou level 6. Ó, a primeira skin não deu lucro, rapaziada. Mas aí você vai pensar assim, nossa, não deu lucro. O que que acontece? Eu vou parar de abrir? Não, mano. Não é isso, véi. Ó, a segunda já não deu lucro também, com certeza. Mas pagou quase 15%. Não tá legal. Não tá legal. Vamos continuar para ver. Vamos continuar para ver se essa caixa está valendo a pena mesmo. Ou não. Tá lá, ó. Eu estou falando, rapaziada. Não é porque toda vez você vai dar lucro, não. Tá lá, ó. Não é porque toda vez você vai dar lucro. Entenda isso. Tem muita gente que tem esse problema. Dani, eu abro as caixas e não tenho lucro. Mas, galera, entenda. Nem toda vez que você abrir, você vai lucrar. Essa é a magia do sistema, entendeu? Porque pensa. Imagina o K-Drop toda vez que você jogar qualquer caixa que você abrir, você vai e lucra sempre. Não tem graça, né, mano? Você é doido. Não. Tem graça, tem, né? Na realidade. Mas, tipo, nenhum site é assim. Resumidamente, tá? Olha, eu não ia colocar a Tank City nessa jogada, mas eu vou abrir algumas caixas da Tank City só para vocês verem como que essa caixa é boa, rapaziada. Vamos lá, eu vou abrir uma só. Eu quero entender o que é esse level up aqui. O que eu ganho com isso aqui, mano? Olha, tem a Yield Lotus. Essa caída de Yield Lotus vale 4 mil dólares, mano. Você tá louco, velho. Ó, a primeira não pagou. Deu 2 dólares. Vamos abrir mais uma. Eu tô só ganhando o level up. Não sei o que tá acontecendo, mas, né, vamos lá. Ó, a segunda já não deu lucro também. Tudo bem. Vamos abrir mais uma. Essa Tank City, como eu já falei, não era pra estar na nossa lista. Mas, vamos ver se ela vai pagar... Nossa, no meio de duas skins caríssimas. Olha, voltou 30%. Não tá legal, mano. Como eu falei, essa aqui é só um extra, tá, rapaziada? Que eu tô testando pra ver se vale a pena. Quando você vir cá e tentar abrir, entendeu? Você já sabe se vale a pena ou não, tá? Ó, 2 dólares. Cara, não tá muito legal, não. Abri algumas caixas aqui. E, olha, pode ser que você dá mais sorte que eu, mas, de certa forma, eu, particularmente, DMX, não recomendo essa caixa de Tank City. Essa caixa de Tank City não tá muito com coisa, não. Ela tava naquela época, né? Mas, o que que acontece? Ó, agora vamos pra que interessa. Que a Tempitation, né? Que é essa uma outra caixa que eu recomendo muito vocês abrirem ela. Porque ela é o seguinte. Ela vem, ó, Karambit Lore, Gamma Doppler, né? É, Falcon Gamma Doppler, Navaja Gamma Doppler, Acafu Injector. Só skins mais tops, tá ligado? E, tipo assim, a maioria das skins, a única que não paga mais aqui é essa P90, essa SG, essas aqui mais assim, né? Aqui embaixo aqui. O resto tudo paga, tá ligado, mano? Então, a chance de você, tipo assim, gasta 2 dólares. Que nem aqui o cara gastou 2 dólares e ganhou uma faca, tá ligado? Então, tipo assim, o cara malou, mano. Malou, 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 malou. 2 dólares, mano, ganhou uma faca, véi. Ó, eu falei da P90 e veio ela, né, mano? Mas é normal, rapaziada. É normal, vamos lá. Vamos abrir mais uma pra ver se vai dar lucro, como é que tá essa caixa. Mais outra skin que eu falei que não dava lucro. Mas olha, se pega essa Full Injector, mano. Paga a vida. Vou abrir 5 de uma vez, rapaziada. 10 dólares. Vamos ver que nós vamos ganhar com 10 dólares aqui abrindo essas caixas. Uma, uma... Nossa! Nossa, estouramos. Estouramos. Uma coisa que eu recomendo vocês fazerem, rapaziada, muito, é abrir 5 caixas de uma vez. Você tem muita chance de profitar mais quando você abre mais caixas, tá bom? Então, ó, vou abrir mais uma. Que não, ela já lucrou demais. Não, já lucrou demais. Então, ó, o que vier, AK Cartel, God paga. Pagou, ó. 18 dólares. Safe do safe, rapaziada. Eu tô falando, as caixas que eu vou indicar nesse vídeo, todas vão tá boas, tá? Podem abrir que vocês vão profitar. Agora, rapaziada, eu vou falar uma das caixas que, assim, olha, ela foi muito boa, mas, infelizmente, acredito só se vocês forem abrir hoje que vocês vão conseguir encontrar ela, que é a caixa Tracers. É uma caixa muito boazinha, tá? E o melhor de tudo, sabe o que que é? Ela é 75 centavos. E, tipo, você abrir nos 5, você gasta nem 4 dólares, nem 20 reais pra abrir 5 caixas. E outra, você pode vir cá e ganhar um item, tipo, de 2, 3 mil reais, tá ligado? Lembrando também, galera, que, ó, só pra você fazer qualquer abertura na Steam de uma caixa é quase 16, 17 reais. Então, você tá pagando nem 20 reais pra tá abrindo 5 caixas e tendo uma chance ainda de ganhar itens, tipo, entendeu? Muito bom. Então, assim, sendo bem sincero, o que que vocês acham? Vale ou não vale a pena, tá ligado? Compensa abrir aqui no Keydrop ou na Valve, entendeu? A chance de você dropar um item legal é muito bom, tá? Ou também, não. Aqui, ó, voltou em 45, mas voltou quase metade, não tá ruim, tá ligado? Não tá tão ruim, não tá muito bom também, mas não tá tão ruim, tá? Porque, assim, olha aí, é isso aí que eu tô falando, pai. É isso aí que eu tô falando, ó. Tá lá, ó. É isso aí que eu tô falando, cê tá me entendendo? Já pagou a abertura que eu perdi e essa agora, entendeu? Então, a gente tá no lucro demais na caixa de races. É o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Segue a calda do DNA que cês vão ficar como? Tranquilinho, véi. Ô, louco, a casinha Frontside Mist, mano. Exection. Pronto, aqui acabou, mano. Aqui, o vídeo aqui já passou tudo que eu queria passar, mano. Passou tudo que eu queria passar. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.